Boa noite. Infelizmente, a apuração dos dados oficiais do TSE através do aplicativo Resultado, que é o aplicativo disponibilizado pelo TSE para os eleitores irem acompanhando a apuração dos votos, está avançando essa apuração de forma muito lenta. A última atualização do aplicativo foi às 17 horas e 40 minutos. Então, há mais de uma hora, o aplicativo Resultados não atualiza. Nós ainda estamos na mesma situação. Segundo esse aplicativo, dados oficiais do TSE, apenas 0,55% das urnas foram apuradas. A gente não sabe dizer se essa lentidão é uma questão envolvendo apenas Santa Maria ou o Rio Grande do Sul. Lembrando que na disputa para a Prefeitura estão seis candidatos. E na disputa das 21 cadeiras para a Câmara de Vereadores, 340 candidatos estão nessa disputa. Para nós termos um vitorioso hoje para a Prefeitura de Santa Maria, esse candidato tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Se não, os dois candidatos mais votados vão para o segundo turno, que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro, no mesmo horário, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. A qualquer momento, voltamos com mais informações sobre a apuração, que está realmente muito lenta. TV Câmara, eleições 2020.